Bom dia, gente. Tudo bem? A partir de hoje, durante toda essa semana, tem live do PAN. A gente vai sempre fazer elas às 11 da manhã, ou seja... Bom dia a todo mundo aí. How are you? Marzuk, diretamente do Kuwait. Prazer estar vendo você por aí. Todos os dias, às 11 da manhã, ou seja, de hoje até sábado, exatamente duas horas antes do início das eliminatórias para os Jogos Pan-Americanos, nós estaremos aqui juntos falando exatamente das provas que virão do dia e das provas do dia anterior. Até pra posicionar vocês, marca logo o teu calendário. Essa semana vai ser o seguinte. Eliminatórias às 1 da tarde, todos os dias, diz terça até sábado e todos os dias, às finais, às 10 da noite. Então, é pra você colocar aí no seu calendário, coloca o seu alarme, todos os dias, 1 da tarde, a gente começa as eliminatórias e às finais, a partir das 10 da noite. E aí a gente faz a live no outro dia pela manhã, às 11 da manhã. A gente faz aí exatamente um balanço do que foi a etapa anterior e antecipa o que vem da etapa do dia, né? Não teria como fazer a live depois das finais, queria muito tarde, a galera já estaria, seria no meio da madrugada, então é melhor pela manhã, 11 da manhã, dar um esquenta antes de você assistir as eliminatórias do dia. Natação começa amanhã, terça-feira, já tá todo mundo lá, a Seleção Brasileira está lá desde sábado, todo mundo treinando na piscina, são duas piscinas no centro da Videna, que é a Vila Deportiva Nacional, são duas piscinas novas, 50 metros, lindas, lindíssimas, piscinas da Mirta, construídas por Pan-Americano. Seleção Brasileira está presente com 34 nadadores, nós éramos 35, nós tivemos dois cortes até agora, o primeiro corte foi o Gabriel, né? Suspenso por doping por ano, foi substituído pelo Leonardo de Deus e tivemos um corte da Maria Luísa Peçanha, que sofreu uma fissura no punho e aí esse não pôde ser feito em nenhuma substituição. Então o Brasil tem 34 nadadores na competição, são 18 homens e 16 mulheres, aliás até com essa saída da Maria Luísa Peçanha, a Maria Luísa Peçanha estava em três provas, os 100 costas, que ela vai ser substituída pela Fernanda de Goeij, os 200 costas, que ela será substituída pela Maria Eduarda Sumida e os 200 borboleta, onde não poderá ser feita nenhuma substituição. Até a Maria Eduarda Sumida tem tempo para nadar essa prova, os dois 16 que ela fez numa competição nos Estados Unidos, uma marca até bem expressiva, mas não poderá nadar a prova porque foi feita em maio, que já era fora do prazo aceito pela organização, pela Panana Sport. Então nós não teremos, só teremos uma nadadora nos 200 borboletas, que é a Giovana Diamante, que já estava inscrita na prova. Todos os dias, aproximadamente cerca de duas horas, de duas horas do campeonato dos Jogos Pan-Americanos de eliminatórias e mais duas horas e dez, duas horas e quinze para as finais. O sistema de disputa é o seguinte, todas as provas têm eliminatórias e finais A e B. Então você vai ter, pela manhã, nada a todo mundo, apura-se os dezesseis melhores tempos. Do primeiro ao oitavo disputam a final A e do nono ao décimo sexto disputam a final B. As provas de fundo, oitocentos e mil e quinhentos metros, nada do livre masculino e feminino, vão direto para a final. Então os oito melhores tempos nadam diretamente na final. Mais uma informação importante, e essa não é tanto em relação ao Brasil, mas aos adversários. Seleção Americana perdeu uma nadadora, essa nadadora se chama Hayley Anderson, nadadora extremamente famosa, conhecida, vice-campeã olímpica da prova dos dez quilômetros de águas abertas. Eu até estava achando estranho porque ela estava nadando o campeonato americano até ontem e ela não vai para os Jogos Pan-Americanos. Ela estava nos quatrocentos, nos oitocentos e nos 1.500 metros nada do livre. A Hayley Anderson vai com a delegação americana disputar a prova do teste evento das águas abertas que acontece esta semana em Tóquia, no Odaíba Marine Park, em Tóquia. Os Estados Unidos entendeu como prioridade a preparação olímpica, então ela que ficou em segundo lugar na prova dos dez quilômetros para os Jogos Olímpicos, ela foi a segunda colocada, ela ainda nadou o revezamento, ficou em terceiro. Ela, junto com a Ashley Tewitchell e o Jordan Mirimov, que os Estados Unidos classificou três nadadores para a prova olímpica dos dez quilômetros, estão indo esta semana disputar a prova do teste evento que acontece em Tóquia, ao longo da semana, lá no Odaíba Marine Park. Até uma pena que a nossa Ana Marcela Cunha, que está classificada para a Olimpíada, tem o pan-americano, não vai poder participar. Mas os Estados Unidos entendeu como prioridade mandar os seus nadadores conhecerem o circuito, conhecerem o percurso em Tóquia. A gente espera que o COBE, mais para frente, dê uma olhada aí, quem sabe mande a Ana Marcela para fazer uma prova por lá, até para conhecer o local e poder nadar onde vai acontecer a prova do próximo ano. Informação ainda importante referente à saída da Hayley Anderson. Anderson é uma nadadora que vai fazer muita falta, muita falta nos Estados Unidos, ela tem três provas que ela disputaria bem, é uma nadadora forte e ela vai ser substituída por uma nadadora até, que eu diria, com um nível um pouco mais fraco, que é a nadadora Rebecca Mann, que ontem nadou a prova de águas abertas, ficou lá para trás, não vive o seu melhor momento. Rebecca Mann que surgiu há muitos anos, com um dos grandes talentos do fundo americano e atualmente não vive um dos seus melhores fases. E ela não tem o mesmo nível de Hayley Anderson e aí enfraquece um pouco a seleção americana sobre esse aspecto com relação às provas de fundo, tá bom? Vamos lá agora então, antes de entrar para as perguntas, mais uma explicaçãozinha. Essa é a primeira vez que nós temos a entrada de quatro provas nos Jogos Pan-Americanos. A última vez que nós tínhamos tido alteração no programa do Pan-Americano foi lá em 87, com a entrada dos 50 metros nado livre, né? E agora nós vamos ter quatro provas novas. Então as provas novas que estão entrando no Pan-Americano deste ano é os 800 metros nado livre para os homens, os 1.500 metros nado livre para as mulheres e os dois revezamentos mistos, que são quatro provas novas. Quando eu digo os dois revezamentos mistos, o 4% livre, que não é prova olímpica, também entrou no programa. Então nós vamos ter uma disputa de um maior número de provas e aí eu até digo a vocês, eu até acho que existe uma grande possibilidade do Brasil superar o seu número de ouros em jogos pan-americanos. O recorde da nossa seleção são 10 medalhas de ouro, coisa que nós conseguimos em 2015, em 2011 e em 2007. Então há três jogos pan-americanos, nós vamos ter, nós temos, temos tido o mesmo número de medalhas de ouro. E no último Pan-Americano, que foram em 2015, nós tivemos 26 medalhas no total, que é o nosso recorde de medalhas. Então a minha impressão é de que não só pelo aumento do número de provas, mas também até mesmo pela qualidade do Brasil e comparando com os adversários, acho que essa é uma grande possibilidade do Brasil superar o número de ouros e superar o número de medalhas. Valeu? Então vamos lá, galera, abrindo para vocês a partir de agora as perguntas, eu digo, manda a pergunta aí, coach, a gente acha que consegue o melhor tempo do revezamento feminino? Vamos lá, Sérgio, vamos lá. A resposta sobre o revezamento é a seguinte, 16 equipes vão disputar as provas de revezamento no Rio 2000 e no Tóquio 2020, 16. 12 classificaram pelo Mundial de Guanju e 4 saem do ranking mundial. Então a oportunidade onde está todo mundo polido, descansado no Brasil é essa. Então o 4% livre feminino, 4% livre feminino, 4% medalha feminino e o 4% medalha misto, a chance é essa. E eu acho que o Brasil consegue vaga bem provável, no mínimo, em 2 dos 4. Quem sabe até um pouquinho mais? O PAN é parâmetro para Tóquio? Acho que sempre é, competição é tempo, né? A gente, não existe competição fraca, eu já falei isso aqui várias vezes, competição não é a competição que é fraca ou é forte, é você que faz a competição forte, é você que faz a competição fraca. Tem um parâmetro que se chama tempo. Se a galera nada bem, vamos lá. Time A dos Estados Unidos? Não, não vai, é um time. Gente, atenção, olha, isso que é importante, hein? Se alguém falar, você escutar que esse é o time C dos Estados Unidos, essa pessoa não sabe nada de natação, não sabe nada, não tem nada a ver com o time C. Esse time tem 7 nadadores medalhistas olímpicos, 7. Esse time tem 3 nadadores que estavam no Mundial de Guanju. Então, alguém falou time C, esse cara não sabe natação, não sabe nada. Esse time é um time forte, o que os Estados Unidos fez foi uma seletiva no ano passado, aliás, foram duas seletivas, ele fez a seletiva nacional e o Pan Pacífico, comparou os melhores tempos, convocou a galera que vai para o Mundial de Guanju. Depois ele convoca os nadadores que são elegíveis para a Universidade e depois ele convoca os nadadores para o Pan Americano. Isso não quer dizer que é o time C, porque a Lia Neal estava no 4% livre que nadou em Guanju, o Michael Chadwick estava no 4% livre que nadou em Guanju, o Nathan Aydra estava lá nos três revezamentos. Então, não é o time C, é uma mistura, é uma mistura, vamos dizer assim, não é o time principal, porque o time principal nadou em Guanju, combinado com alguns outros nadadores. Eu acredito que é um time forte, mas eu acho que é um time, para mim, extremamente batível. Essa é a minha opinião. Grande presidente Antônio Aragão, obrigado pela presença, amigo, torcendo pelo Brasil. Coach, existe a disputa de seleções do quadro de medalhas de natação? Lógico que existe. O Brasil já está na briga para, quem sabe, ser o campeão das medalhas no quadro de medalhas da natação. Revençamento 4 por 200 livres está previsto para o Pan? Sim, nós teremos o 4 por 200 livres também. Natação na natação americana, o nível da natação concordo inteiramente com o professor Abmael Sarges, o nível da natação americana é muito forte, tem excelentes nadadores, vão ter muito fortes nadadores nessa disputa, pode ter certeza. Além dos Estados Unidos, Brasil, Canadá, vamos lá. É importante isso. Canadá, este sim é o time C. Este sim é um time fraco, com exceção da Catherine Savard, que é uma boa nadadora, só ela, o resto do time canadense é bem fraco. Está aí um time que eu acredito que seja bem mais fraco que os adversários. Principalmente se a gente comparar com Toronto 2015, onde o Canadá tinha uma equipe maravilhosa? Dessa vez, não. Essa eu não vou responder, não, viu? Se a Federica Peregrini está solteira, não. Não vou responder, não está, não. Está namorando. É o Lott, Ryan Lott. O Ryan Lott foi sensacional ontem, né, gente? Acabei de postar tanto no blog do Coach, como na Best Stream, na notícia do Ryan Lott. E o Ryan Lott fez aí 1,57, 1,57, 1,76, que é o 12º tempo do mundo esse ano. Aliás, sobre o Ryan Lott, eu até no blog, eu fiz uma série de coisas, o que aquele 1,57, 1,76 do Lott representa. Mas uma das coisas que eu coloquei lá, o Lott não ganharia o Troféu Brasil desse ano com esse tempo, não. Até porque o Caio Pumputiz fez 1,57, 1,70 e ganhou o Troféu Brasil desse ano. Olha, quem será o destaque da natação masculina e feminina? Professor Aragones, lá do, exatamente do Nordeste, grande amigo. Querido, é o seguinte, eu acho que a equipe que foi para o Guanju tem a oportunidade de nadar ainda melhor, né? Eu acho que quem viu a prova de Ana Marcela ontem deve ter ficado extremamente emocionado com os resultados da Ana Marcela e é uma medalha que ela não tinha. Então, por exemplo, o Bruno Fratos não tem a medalha de 50 livros de ouro, ele vai atrás dela. E o brasileiro gosta de Pan, a gente gosta de jogos pan-americanos. E, gente, esquece essa história. Não quer dizer nada que o Pan não é importante. O Pan é muito importante e ainda mais se nadarem bem. Falando sobre, alguém perguntou ali sobre o doping do Maurício Fiol, uma pena, né? Acho que deu uma bobeada grande. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas uma das coisas que eu sei, até porque eu tenho um excelente relacionamento, o Maurício Fiol foi meu nadador por algum tempo em 2011, tenho um excelente relacionamento com os treinadores dele. O Maurício Fiol, ele usa muito suplemento e provavelmente a defesa dele vai ser baseada nisso. Mas, já digo a vocês, conhecendo a regulamentação de doping, por ter sido a mesma substância, o banimento é o caminho bem de tendência para ele. Deve ser banido, infelizmente. O Peru perde as vésperas dos jogos pan-americanos, aquele que seria o seu melhor nadador. Já falei sobre os horários, as finais da natação, 10 da noite, começando na terça-feira. Vou ter o Jader Rocha nas eliminatórias e nas finais, Milton Leite, hein, galera? Milton Leite vai estar conosco. Nós vamos ter uma alteração de alguns narradores, mas o Milton Leite, o narrador que esteve no Rio 2016, esteve no Mundial de Piscina Curta do final do ano passado, nadou o Ouro Olímpico do César Cielo, é o Milton Leite que vai estar comigo nos primeiros dias finais. E Tiago Pereira, essa talvez seja a grande novidade, vai comentar comigo somente as finais, o Tiago Pereira. Vamos lá, galera? Que beleza, também acho que beleza. Milton, além de ser um excelente profissional, uma pessoa muito preparada, muito profissional, um cara bem bacana. E o Jader tem feito também belas narrações de natação, ele que foi o narrador do Mundial de Piscina Curta. Vamos falar da Argentina aqui, uma colocação com relação a... Choreu, eu chorei bastante. Vamos lá. Argentina. Argentina, ela esqueceu o Campeonato Mundial, esqueceu o Campeonato Mundial de Goju, focou tudo para o Pan-Americano. Então, até de todo o time que foi da Argentina, acho que foram três narradores para o Mundial de Goju, apenas um foi para o Mundial e está no Pan, que é o Roberto Strelkov, que tem uma boa marca na 50 Borboleta, ele era recordista nacional na 50 Borboleta, até já perdeu o recorde para o Santiago Grassi. Mas a Argentina, toda ela focada para o Pan-Americano e principalmente a Delfina Pignatiela. A expectativa dos argentinos é ganhar três medalhas de ouro com a Delfina Pignatiela. Vamos lá? Na batida, é verdade, vai ser legal ter o Milton aí, mas não são todos os dias, viu gente? Tem um revezamento de narradores aí todos os dias. Quem trabalha todo dia mesmo, só o coach, aquela eliminatória final, todos os dias estarei com vocês. Se eu não perder a voz, né? Porque eu perdi a voz durante o Mundial, nunca falei isso para vocês, né? Mas o Gustavo Borges foi quem passou aquela gripe para mim, tomara que agora não pegue não. Mulheres dos Estados Unidos, sim, mulheres dos Estados Unidos tem boa equipe, a Lia Newman é uma boa nadadora, ela nada dos 100 níveis, nada dos 200 níveis. E tem uma menina que é o melhor tempo do mundo, pessoal que fala time C dos Estados Unidos, o melhor tempo do mundo, nos 200 metros de nada do peito, a menina chama-se Annie Laser, que foi medalha de bronze, inclusive, nessa prova no PAN de 2015, que a namorada do Vinícius Lanza, o nadador brasileiro, ela está na prova. Então o melhor tempo do mundo, nos 200 metros de nada do peito, vai estar presente, faz parte da seleção americana. Então, por isso que eu digo a vocês, que alguém falou a seleção 100, Estados Unidos, esse cara não sabe nada, de natação não acompanha nada. Vamos aí, gente, vai com as perguntas aí, grande professor Marcio, tudo bem, querido? Sou Cielo, Cielo sou eu. Estamos torcendo sempre no Cielo. Essa menina vai pegar a Rússia em Tóquia, vai nadar junto com a Yulia Fimova. Alguma chance de ouro na natação feminina? Cara, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Vamos lá. Brasil, na história dos Jogos Pan-Americanos, só tem uma medalha de ouro, 100 metros na do Costas, Etienne Medeiros, em 2015. Evidentemente, teve aqueles 50 e 100 livres da Rebeca Cusmão, foi desclassificada nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, perdemos as medalhas de Soros no tribunal. Agora, a nossa chance, temos chance? Eu acho que tem, eu acho que tem sim. A própria Etienne, nada, a prova de costas, não é uma prova fácil de se fazer. Ela, inclusive, vai ter que nadar próximo do que ela tem, que é o 59-61, que foi que deu a ela a vitória dela para o título de 2015. O Brasil tem chance em outras provas? Eu até acho que tem, até acho que pode acontecer alguma coisa, o Brasil vai pra cima e, quem sabe, possa, inclusive, os 50 metros tá no livre. Talvez, pra mim, a maior chance do Brasil seja os 50 livres, exatamente com ela, com a Etienne Medeiros, pra quem sabe ganhar essa prova. Mestre, quantos, aqui essa é uma pergunta do Flávio, quantos ouros? Cara, eu não fiz essa conta ainda não, Flávio. De qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte, são 10 medalhas de ouro no nosso recorde. Eu acho que supera. Ontem eu estava conversando com o Guilherme Costa, que é um dos melhores jornalistas esportivos de esporte olímpico do país, e que eu acho que deve ficar entre 12 a 14 medalhas de ouro, os que já estaríamos superando o nosso recorde de medalhas de ouro em participações em jogos para-americanos. Revisamento 4 por 100 livre do Brasil, nada assim, completo. A equipe das finais do Mundial de Guanju estará toda lá. O André Calvelo, que na dona as eliminatórias, não vai. E o Brasil ganha essa prova, assim, até com uma certa facilidade. Não vejo como dificuldade. O Brasil também acha que ganha o 4 por 200 e também acha que ganha o 4 por 100 metros. O Brasil é pentacampeão no 4 por 100 livre, tricampeão no 4 por 200 e agora, quem sabe, vai para o bicampeonato no 4 por 100 medley. Os três revezamentos masculinos no Brasil, acredito que ganha essa prova. Nunca ganhamos uma prova de revezamento, né? E as provas de revezamento ministro, acho que nós temos chance também, viu? Tanto no 4 por 100 livre quanto no 4 por 100 medley. Acha que conseguimos finais em todas as provas masculino e feminino? Bem provável. Um pouco mais de dificuldade em algumas provas feitas 200 peito, 200 costas, mas bem provável que o Brasil chegue a todas as finais. Vários recordes sul-americanos. Aí é o seguinte, né? O Brasil tem que nadar bem. Tipo, na campanha do Mundial de Guanju foram apenas dois recordes sul-americanos batidos. Os 100 costas do Guilherme Guido e o revezamento 4 por 200. Temos que ir para cima para bater os recordes, sim. Nossos fundistas, 800 livre, nós temos o Miguel Leite e o Diogo Vilarinho no 800. O Guilherme Costa não nada os 800, mesmo sendo o recurso sul-americano, mesmo sendo o melhor nadador do Brasil em 2019, ele não fez na hora certa. A seletiva foi para aportar os melhores nadadores na hora certa. E o Guilherme só vai nadar a prova dos 1.500, tomara que consiga esse bom resultado. Fratos, nada o revezamento? Tenho certeza que o Fratos estará na final do 4 por 100 livre. Não tem prova de 50 metros no estilo, Vinícius. O programa dos Jogos Pan-Americanos é o programa olímpico com o 4 por 100 livre misto. É a única prova que não faz parte do programa olímpico que está no programa dos Jogos Pan-Americanos é o 4 por 100 livre misto. Eu até acho que essa prova é capaz de nem ficar. Para ser sincero, acho que até que foi um erro da comissão técnica quando colocou essa prova no programa. Então não tem as provas de 50 metros no programa do Pan-Americano. Eu acho que recorde mundial não sai, aliás, já faz um bocado de tempo. Eu até vou publicar. A última vez que nós tivemos um recorde mundial em Jogos Pan-Americanos já faz um bocadinho de tempo. Então pode ter certeza que recorde mundial no Pan não rola não, galera. Pode ter certeza que não. Embora as condições sejam boas. Não sei se vocês têm acompanhado a transmissão do Sport TV nesses dias. Faz frio em Lima atualmente. Bem frio. Até a delegação brasileira vi todo mundo agasalhado, de luva, de casaco. Faz bastante frio em Lima nessa época. Embora o ambiente seja fechado, as condições não são daquelas maravilhosas de uma competição de verão mais agradável. Não. É frio. E aí, com frio, a musculatura mais tensa requer realmente uma preparação. Mas a piscina está ótima. A piscina é maravilhosa. A água é muito boa. Tomara que tenha tudo certo para a logística da competição. Começa nessa terça-feira. Bora, gente. Vamos lá. Ana Marcelo, me vi chance no 800. Acho que tem sim. E uma das coisas que eu falei ontem, durante as publicações, até tive no Conexão Sport TV. Vou estar hoje de novo. Se liga hoje, perto da meia-noite, estará no Conexão Sport TV. Sport TV 2. Nunca na história da natação... Nunca na história da natação em jogos pan-americanos. Nós tivemos um atleta que foi medalhista em provas de águas abertas e provas de piscina na mesma edição. Viviane e Ana Marcela, na minha opinião, têm grandes chances para que isso possa acontecer em Lima. Tomara que dê certo. As meninas nadam... A Vivi nada os 800 e 1.500, junto com a Ana Marcela. Aliás, a Vivi nada os 400 livre, também, junto com a Aline. A Ana Marcela nada duas provas e a Viviane nada as três. Os 400, 800 e 1.500 metros. As meninas saindo das águas abertas. Os garotos, o Vitor Colonese e o Alain do Carmo, esses estão retornando para o Brasil. Ao final, já da prova de águas abertas, já estão a caminho do Brasil. Bora, gente. Coach, tive o prazer da Copa Pacífico. Realmente, Copa Pacífico é uma competição bem bacana. Quando você deve ter ido, né, Paulo? Você esteve lá. Tiago Pereira para nadar. Seria ótimo se o Tiago Pereira pudesse nadar ainda, gente. Vou acompanhar a natação e o atletismo. A cara, essa... Gente, isso é a primeira vez que eles fizeram isso. Foi realmente... Quem fez essa organização não foi muito legal com o público. Porque natação sempre é na primeira semana do PAN e o atletismo sempre é na segunda. Agora, talvez pelo calendário internacional mundial que terminou em Guanju, botaram as duas na mesma semana. Então vai ser assim, tipo, de 4 da tarde a 10 da noite atletismo e 10 da noite você se liga na natação. Vai para ficar em casa o dia todo assistindo o PAN. Já tem o start list e o balizamento deve sair hoje, porque hoje é o congresso técnico. Hoje acontecem as últimas modificações, substituições. Não pode ser feito mais... Não pode ser feito nenhuma inscrição, mas pode ser feito cortes e pode ser feito substituições. Então, por isso, o balizamento saiu hoje. Vamos arrasar sim, Jerônimo. Estamos torcendo para que o Brasil arrase nesses jogos pan-americanos. Aliás, para arrasar, o nosso número mágico são 10 medalhas de ouro, o nosso número mágico são 26 medalhas no total. Então vamos em busca disso e principalmente os tempos. Perante, professor Alexandre, chance de alguém fazer índice olímpico aí no PAN? Tem sim, até explico. O Brasil não vale como classificatória para a Olimpíada, mas os índices olímpicos existem. E para os outros países, para todos os outros países, com exceção de Brasil, Estados Unidos e Canadá, a competição é classificatória para a Olimpíada. Então pode ter certeza que todos os países das Américas estão em busca das suas marcas olímpicas. E eu explico por que Estados Unidos, Brasil e Canadá não valem como índice olímpico. É porque esses três países têm seletivas específicas para isso. Nossos tempos só podem ser alcançados nas respectivas seletivas e nas finais. Brasil, Estados Unidos e Canadá. Para o Brasil, em busca das vagas para os revezamentos, aí sim, os três revendimentos femininos, como eu já falei, e o revezamento 4 por 100 medalhas em início, briga por essa vaga. E eu acredito que consiga, viu, gente? Eu acho que nós temos grandes chances. Durante a semana até a gente vai ficar acompanhando isso ligado com relação a quais são as oportunidades do Brasil chegar na Olimpíada com os tempos feitos aí. E o tempo, aliás, essa não é a última chance de se fazer essa marca classificatória para a Olimpíada. As chances de classificação vão até o dia 30 de maio. Só que as marcas de revezamento só podem ser feitas em competições que estejam registradas e credenciadas pela FINA, que aí tem uma série de exigências, arbitragem e tudo mais, né? Os revezamentos precisam ser feitos em cima disso aí. Vamos aí, gente, uma pergunta aqui. Devido aos Estados Unidos estarem definidos, um ano, estarem em equipe jovem? Não, eu acho o seguinte, eu acho que a equipe americana é forte. Realmente foi definida no ano passado, mas é um time bom, um time bacana. Masculino, o Canadá vai com a equipe B? Não, Patrício. Canadá, eu falei há pouco, o Canadá é uma equipe bastante fraca. O Canadá é a equipe C. Estados Unidos não é a equipe C, mas o Canadá é sim a equipe C. A equipe A do Canadá foi para o Mundial, a equipe masculina do Canadá, a gente sabe que é mais fraca, a equipe B do Canadá foi para a Universidade e a equipe C do Canadá é a que está aí. Então, pode ter certeza que o Canadá é um time bem fraco nesses jogos pan-americanos. Já os Estados Unidos não é não, viu, gente? Volto a falar nisso. Quantas chances temos de ouro? Eu já falei, Jerônimo, para mim, previsão de 12 a 14. Aí é difícil, amigo, não tem essa informação aí. Nossas chances são em reais. Eu também acho que são bastante em reais. Acho que o Brasil tem grandes chances dessa medalha aí. Vamos lá. Opinião a respeito dos atletas que batem continência no pódio? Para mim, nada. É um compromisso que eles têm. Isso deve fazer parte... Grande Michele, grande coach Michele, técnica do Bruno Frato. Isso é um compromisso que eles têm. Recebem para isso. São sargentos e soldados das Forças Armadas. Não existe essa obrigação. Isso é importante que se diga. Mas não vejo diferença nenhuma. Sabe? Não faz diferença nenhuma. O que não pode dizer que as Forças Armadas são responsáveis pelos resultados. Claro que não. Certo? Vamos lá. Vamos medalhar em todos os revezamentos? Vamos sim. Todos os revezamentos do Brasil. Acho que ganham os três masculinos. Acho que pode até ganhar um ou dois dos mistos. E os femininos sobem ao pódio, com certeza. O revezamento vai dar certo no pan? O que é dar errado? Ganhar a prova com tempo ruim? O que é? Medalha? É difícil essa tua pergunta, Gerônimo. Eu acredito no seguinte. Acho que, como eu disse, a nossa referência em natação é tempo. Se a gente nada bem e faz um tempo bom, está tudo bem, cara. Se a gente ganha a prova e faz um tempo ruim, não está tudo bem. Eu acho que isso é muito importante. A gente fica com esse ligado aí. Brasil vai de time A, vai sim. Vamos lá. Campeonato americano? Ah, o campeonato americano foi muito bom, hein, cara? O campeonato americano foi muito legal. Foi bem bacana. Os resultados bem expressivos. Ontem até o Ryan Held foi super bem. Ganhou 50 livros. Não tinha nadado abaixo com os 22 segundos. Fez duas vezes na eliminatória. 21, 88. 21, 87. O time americano é muito bom. Os Estados Unidos foi bem na Universidade, foi bem no Mundial e agora um grande campeonato americano. Paulo, lá do que eu conheço a Luana Alonso, sim. Ela esteve no ano passado, eu fui chefe da delegação do Brasil, que esteve nos Jogos Sul-Americanos Escolares. E ela ganhou as provas dela lá. Aliás, foi batida no 100 borboletas, ganhou 50 borboletas, mas nadadora muito boa. É um dos grandes destaques. É a mais jovem da equipe paraguaia, uma boa nadadora. Mas a mais jovem nadadora dos Jogos Sul-Americanos é a menina de 13 anos de idade, do Peru. 13 anos de idade, do Peru. Menina que vai nadar as provas de 100 e 200 costas. Previsão do 100 borboletas masculino? Acho que o... Olha aí, nos Estados Unidos, essa manhã, o Caleb Dress. Olha que informação legal que a Michelle nos traz. Caleb Dress estava hoje pela manhã no Today, um dos programas mais, de maior audiência na TV americana, TV aberta, participando. É bem legal, que legal. O Caleb Dress, e ele estava inscrito no Campeonato Americano, mas ele não apareceu. Foi o Caleb Dress aí, com essa informação que vem agora dos Estados Unidos. Vamos ver se a gente consegue esse vídeo. Depois eu coloco lá na Best Swim pra vocês. Aliás, por falar em vídeo, já encaminhando aqui, gente. Jerônimo, o Felipe França está na Copa do Mundo. Não foi bem nesse final de semana em Tóquio, mas estará junto com o Rafael Rodrigues no próximo final de semana em Jinã, na China. Vamos lá, galera? Estou me encaminhando já pro final. Só pra informar vocês que esse vídeo da nossa live, a gente coloca no ar na Best Swimming. Todos os dias, 11 da manhã, a gente volta pra cá e eu conto com a audiência de vocês. Última pergunta, vamos lá? Vamos ver aí. Chance dobradinha? Ah, chance dobradinha. Sem peito masculino? Tem chance dobradinha? 200 livre masculino? 100 livre masculino? Acho que tem chance sim, viu? Esse sem peito, pra mim, é uma das melhores provas. E olha, sem peito tem os nossos dois ganhadores, o Felipe Lima e o João Gomes Júnior, e tem dois americanos que estiveram no Rio 2016, Kevin Cortes e Corey Miller. Dois medalhistas olímpicos. Então, vai ser talvez uma das melhores provas dessa competição, esse tal de sem peito. E por que não dobradinha? Deu dobradinha nos dois últimos jogos pan-americanos. Felipe França e Felipe Lima ganharam Ouro e Prata 2011, Ouro e Prata 2015. Por que não pode ser agora João e Felipe aí, Ouro e Prata novamente? Valeu, gente! Eu acho que era isso. Por agora, 30 minutinhos, todos os dias, 11 da manhã aqui, conto com a audiência de vocês. A gente volta amanhã. Se liga hoje, ali por volta da minha noite, tem Conexão Sport TV e a gente conta com a audiência de vocês. A partir de amanhã, 11 da manhã aqui e todo dia 1 da tarde pras eliminatórias, todo dia 10 da noite pras finais. Valeu, galera! Um abraço! A gente se vê amanhã. Até lá! Tchau!